Tá oriçado hoje hein, tá oriçado, ó tá latindo o lobo, ó eu fazendo minha ginástica aqui ó, ó Plataforma Vibratório Turbo, aí eu já tô fazendo 10 séries, tô fazendo 4 séries de 10 Isso aí ó, fazendo minha ginásticazinha aqui, tranquilo, tranquilo, sozinho em casa, na maior tranquilidade Vou tirar esse óculos, ó, estamos aí meus nobres amigos e colegas, daqui a pouco tá lá no Youtube Domingo, hoje é sábado, hoje é sábado, acho que hoje eu vou dançar Não, não vou não, tô muito cansado, falta também uma companhia né, tem que arranjar uma companhia É, hoje é sábado, dia 23 de abril do ano de 2016, tchau Vou continuar minha ginástica aqui ó, o lobo está oriçado, o lobo está oriçado, ó como que ele tá latindo, ó Falta 6 minutos Tchau Ó minhas pernas como fica ó, ó o óculos como fica tremendo ó Ó Essa é a Plataforma Vibratória Turbo Turbo Tchau 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 Tchau